Eu fico toda hora com esses efeitos de doença, louco. Fica. Ah, porra. É porque tu tá sempre bêbado, ele fala. Nossa, mas eu detesto isso, cara. O Max tá sempre bêbado e doidão. Ninguém se mexe, os caras são tudo mortos. Oxê! Tá porra da cunha. Que porra você acha que é, falando com meus homens assim? Você acha que tem o direito de matar a pessoa? O negócio aí muito maneiro que a Rockstar faz aí, ó. O que que você tá vendo aí é os milicianos. Tipo, não tem... Mas isso é mais no Rio, tá ligado? Eles misturaram. Mas eles colocou o problema ser miliciano, velho. Ó, a roupa do Goku PM. Será que tem a skin do Goku PM nesse jogo? Boom, headshot! Boom, headshot! Boom, headshot! Comando Sombra? É o... Por que tu não contou desse comando aí? Ratinho, oi, 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 oi! É inteiro.